Ah, porra, fala pra aquela câmera lá, meu nome é Marcelo Dourado, tenho 42 anos, é 42, né? É, eu sou lutador. Ou se você quiser ser outra coisa. Meu nome é Marcelo Dourado, eu tenho 42 anos, sou lutador e mais uma pá de coisa. E aí, Dourado, qual que é o time que você torce? Eu sou colorado. Em qual grau? Máximo. Sou fanático, mas assim, eu não levo o futebol num fanatismo de violência, nem desse tipo de coisa. Que jogo do Inter te tirou do sério? Ah, tinha aquele jogo lá, que era daquele Grêmio lá, do tempo do Jorge Veras, ele fazia uns gols no Tafarel, que era impressionante, a gente perdia. E a tua grande alegria como colorado, se você fala 2006, eu corto da entrevista. Pô, mas 2006... E depois da Libertadores, 2010, eu vi junto com meu pai, com meu irmão, a gente se divertiu. Pô, foi demais. Você gosta de política? Todo mundo tem que, gostando ou não, tu tá na política, né? Se tu não é ativo na política, as outras pessoas vão agir por ti. Eu penso que foi horrível, foi uma das eleições com menos opção. No primeiro turno eu votei no Eduardo Jorge. Fiquei muito chateado com essa eleição por ter o menos pior pra escolher. Eu já conversei com você algumas outras vezes sem entrevista e tal, e te incomoda um pouco o rótulo ex-BBB? O rótulo ex me incomoda, porque me remete ao passado, não somos eu. Cara, se me chamar de campeão do Big Brother, beleza, fui realmente o campeão, tenho lá o título do 10, né? E dentro do MMA foi uma outra opção. Você é homofóbico? De jeito nenhum. Eu não tenho problema nenhum com qualquer... O meu princípio de vida é o seguinte, cara. Ninguém se mete no meu direito, sobre o meu corpo, sobre o que eu faço com o meu corpo, o que eu uso. Eu não gosto de me meter no que as outras pessoas usam ou fazem. E o que era a resistência a hétero? Foi isso? Rolava uma música tipo Rainy Man, Aleluia. Uma música da Diana Ross, cheira arco-íris. E todos os homens dançavam e se esfregavam. Não interessa se era um... No meu modo de entender, eu tava ali, na minha, eu tava sendo uma resistência, entendeu? Pra você não dá não, né? Pra mim não dá, cara. Então eu me considerei uma resistência. Você já parou pra avaliar que no momento onde tudo é homofobia e que tudo é remetido a favor das minorias, especificamente dos gays, como a gente tá falando, você ganhou o Big Brother sendo a resistência a hétero? Por isso que eu te falei. Por exemplo, tava o pessoal dançando lá alguma coisa? Um axé. Não gosto de axé. Não vou dançar axé. Gosto muito de frisar isso aí. Ser autêntico não é falar tudo o que o cara pensa. Falar tudo o que é pênico e pensa é idiotice. E vem cá, o BBB armado. Imagina se um montador da Ford, contratado temporário, ele vai saber algum segredo que seja de estado da Ford americana. Como é que eu, que sou um funcionário, que eu vou falar? Imagina, eu ainda sei guardar segredo. Se pagar bem, se for uma coisa importante, a gente guarda segredo. Agora, tem muita gente que dá com a língua nos dentes por muito menos. Imagina, se fosse uma coisa que pelo menos fosse a nosso alcance, que fosse armada em algum nível, eu acho que a gente não saberia. Eu acho que é muito confundido a liberdade de expressão com merda. Por exemplo, tu incentivar uma criança de 6, 7 anos a dançar a dança da garrafa ou a sensualizar, eu acho uma puta de uma filha da putice. Porque aquilo ali é uma pedofilia. Depois aparece pedófilo na sociedade e vai dizer o quê? Porque a sociedade tá incentivando aquilo ali. Não é uma coisa, não tô dizendo que a criança tá incentivando. Quando deu esse negócio do pessoal começar a fazer justiça com as próprias mãos, prender um ladrão no poste e tal, qual que é o teu posicionamento? Totalmente contra. Eu sou a favor da sociedade ter leis e que elas sejam cumpridas e que a gente cobre da sociedade, cobre do poder público ou que a gente se una pra fazer alguma coisa mais efetiva. Não ficar batendo em coitadinho. Ou vamos fazer uma sociedade onde realmente seja o mais forte. Vamos liberar arma, vamos liberar kataná. E aí a gente vai transformar isso daqui numa selva. E daí realmente vamos ver qual que é a mais-valia. Mas eu sou o retrocesso. Eu creio que isso seja o retrocesso. Esse mundo da celebridade é uma putaria mesmo? Cara, eu não sei porque eu não cheguei a adentrar. Eu não fui convidado pra festas, de arromba, assim. Sabe aquele negócio da internet que tem assim, como minha namorada me vê, como minha mãe me vê, como meus amigos me veem? Isso aí é exatamente como é, assim. Eu vou te perguntar se você só tem que escolher um ou outro. Lá vem, agora vai ser. Anderson Silva ou José Aldo? José Aldo. Tyson ou Ali? Tyson, porque eu vi ao vivo. Senna ou Piquet? Senna. Jean Wyllys ou Macabra? Não, Jean Wyllys, cara. Jean Wyllys. Jean Wyllys, pô. Pontos corridos ou mata-mata? Pontos corridos. Libertadores contra Olimpia ou uma Copa do Brasil contra o Grêmio? Copa do Brasil contra o Grêmio, nossa. Popó ou Eder Jofre? Eder Jofre. Galvão ou Kleber Machado? Galvão. Dilma Rousseff? Seis. Abel Braga? Dez. Rede Globo? Sete. Serginho do Big Brother? É um rapaz, nota oito. Pedro Bial? Nota nove. Bolsonaro? Pô, nota quatro. Futebol brasileiro? Nota cinco. As Olimpíadas no Rio de Janeiro? Espero que nota dez. E o Rio de Janeiro? É dez. Mais pergunta, vai que eu me confio isso aí, né? É o Ricardo. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Esse é o cronista esportivo de verdade, galera. Pode crer. Valeu, irmão. Tchau. 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 Tchau.